Vem pra trás dele, vai! É bom e corre, né? Ah lá, bicho lindo, ué! Olha, olha a cara! Você tá cansadinho? Eu tô... eu tô aqui! Vem cá! Piu-piu-piu-piu-piu-piu! Vem cá! Vem cá, ó gancinho, vem cá! Ó bichinho lindo, ó a carinha dele! Ah, que bichinho bonitinho, né? É o boi! Ó a carinha dele, só lê pai, o aguilé, seu bichinho lindo! Ah, fazia tempo que eu... Fazia tempo que eu brincava com uns pintinhos assim, ó! Fazia tempo! Mãe, não tem que pôr na... Ó, não tem que pôr na outra lega! A gente não quer um pintinho desse aqui, né? Ó bichinho danado, ó! Peraí! Fazia tempo que eu... Ó, ele no quarto de... Ah, ele no quarto de mãe aí, ó! Donado! Ó bichinho danado! Olha aí! Olha o jeito dele! Olha pra câmera ali, ó! Olha pra cá! Não, tira o dedo, viu? Ó bichinho danado! Ele pensa que o... A toalha é... Alguma coisa de comer aí na toalha! Ó bichinho lindo, ó! Ó coisinha linda, ó! Já quer voar aí, palhaço! Vire logo, fresco! Né, só tô é... Fazendo uma gama passa! Né, só tô é...